Muito boa tarde a todos aqueles que neste momento se ligaram ao Facebook da Cidade Hoje. Nós estamos em Barcelos. Hoje é a Batalha das Flores, um dos pontos altos da Festa das Cruzes, que decorre este fim de semana, já no final, mas esta é sem dúvida alguma um ponto alto nesta tarde de domingo. Essa Batalha das Flores vai decorrer aqui nesta avenida onde nos encontramos, a Avenida da Liberdade já está a começar, de um lado vem a Banda do Galo, do outro lado vem a Banda Plástica de Barcelos e o que é que acontece? Cada vez que se cruzam estas associações, que são 30 associações que fazem parte da Batalha das Flores deste ano, cada vez que se cruzam há então a Batalha das Flores. Em que é que consiste esta Batalha das Flores? São atiradas flores de um lado para o outro, com as pessoas que aqui estão também a assistir. Posso dizer que estão milhares e milhares de pessoas aqui em Barcelos, onde nós nos encontramos. Dar-nos aqui conta que este ano o tema da Batalha das Flores é precisamente a Batalha pela Paz. Isto a propósito do que estamos todos a viver com esta guerra na Ucrânia. A Batalha das Flores constitui-se então um dos pontos altos da programação da Festa das Cruzes. Em termos simbólicos é uma homenagem à Mãe de Primavera e hoje, coincidência, tem também a assinalar o Dia da Mãe. Tudo acontece aqui nesta avenida, onde nós nos encontramos. Portanto, os veículos vão cruzar-se nesta avenida. Existe também aqui, mais a meio, uma tribuna, onde estão então o Presidente da Câmara, vereadores e demais convidados, que assistem ali também algumas exibições que são assim mais trabalhadas junto à tribuna. De resto, todas as pessoas que aqui estão vão estar então no meio desta maravilhosa Batalha das Flores, que assim se dá início. Dizer então que são 30 associações que fazem parte da Batalha das Flores este ano. 30 associações, mais a Banda do Galo e a Banda Plástica e mais dois grupos de Zés Pereiras que vêm também aqui neste belíssimo cortejo de flores. São muitas as flores que vão ser então largadas aqui durante a tarde e aguardamos que cada vez que se cruzem estes carros alegóricos e estes grupos de pessoas, são então 30 associações, serão 15 de cada lado que devem fazer aqui esta passagem na Avenida da Liberdade. Cada vez que se cruzam há então a Batalha das Flores. Nós estamos então aqui a acompanhar as festas das cruzes em Barcelos. Desde já agradecer a todos aqueles que apostaram na cidade hoje para podermos divulgar este belíssimo evento aqui na cidade de Barcelos. E estamos assim neste direto a levar até si, que está aí em casa, uma das festas mais bonitas do norte de Portugal, que é sem dúvida alguma a Festa das Cruzes. E isto depois de dois anos de pandemia, sem dúvida alguma que acerte de toda esta gente de poder festejar em grande estas festas daqui tão queridas de Barcelos. A ânsia é muita daí, como eu lhe disse há pouco e no início deste direto, são milhares e milhares de pessoas que estão aqui em Barcelos. Aliás, para chegar aqui foi muito, muito complicado, muito trânsito e as ruas estão verdadeiramente cheias de pessoas que estão em Barcelos. Tem pessoas de conselhos vizinhos, tem inclusive a gente de Espanha, que também veio participar aqui nesta festa em Barcelos. E o que acontece, precisamente, é isto que estamos aqui a ver na imagem, com o atirar de flores para todas as pessoas que aqui estão a assistir. E nós também, também estamos aqui com as flores, nesta bolíssima festa que é tão tradicional, a festa da Câmara de Barcelos. Temos agora aqui conosco a Banda Plástica de Barcelos. Daqui a pouquinho vamos tentar chegar à fala com o Presidente da Câmara de Barcelos, para que ele também nos possa explicar um pouco desta vivência, destas festas. E do que se sente, dois anos depois da pandemia, ter obrigado a parar e a não ser possível, então, realizar-se estas festas. E hoje, em 2022, neste dia 1 de maio, Dia do Trabalhador e Dia da Mãe, saem à rua aqui a Batalha das Flores em Barcelos. E hoje, em 2022, neste dia 1 de maio, Dia do Trabalhador e Dia da Mãe, saem à rua aqui a Batalha das Flores em São Paulo. E hoje, em 2022, neste dia 1 de maio, dia do Trabalhador e Dia da Mãe, saem à rua aqui a Batalha das Flores em São Paulo. E assim recebemos a Banda Plástica de Barcelos, com forte aplausos. E hoje, em 2022, neste dia 1 de maio, dia do Trabalhador e Dia da Mãe, saem à rua aqui a Batalha das Flores em São Paulo. E hoje, em 2022, neste dia 1 de maio, dia do Trabalhador e Dia da Mãe, saem à rua aqui a Batalha das Flores em São Paulo. Se cruzam dois carros, acontece esta batalha desta forma. Portanto, é assim que se vai passando esta tarde. Já estamos também a receber a Associação Social, Temporal e Disposição. Vamos aqui arranjar um sítio para podermos trabalhar em segurança e mostrar-vos a beleza, sem dúvida alguma, desta festa e desta Batalha das Flores aqui em Barcelos. Bom, isto hoje é mesmo assim, toda a gente que aqui está tem direito a flores, como eu disse, isto não é fácil. Estamos aqui perante estas associações que cada vez que se cruzam, dá-se início então à Batalha das Flores. E isto aqui também, quando chegam junto desta tribuna que temos aqui, podemos, de certa forma, conseguir falar com os responsáveis. Presidente da Câmara de Barcelos, já aqui presente na tribuna, também para assistir a este momento, sem dúvida alguma, extraordinário da Festa das Cruzes. Dizem eu que temos pessoas de todo o lado, temos pessoas de várias cidades próximas de Barcelos e não só. Temos gente de Espanha que fez questão de vir porque conhece a Festa das Cruzes e que queriam a todo o custo estar presentes aqui este ano, depois de dois anos de interredo devido à pandemia. São 30 associações, serão 15 de cada lado, que passam aqui nesta avenida onde nos encontramos. A Avenida da Liberdade e, portanto, quando se cruzam, quando se cruzam, fazem então esta batalha. Vem agora o Grupo Folclóricos Viril Galegos de Santa Maria Barcelos, de Portugal. Posso vos dizer que é a minha primeira vez na Batalha das Flores aqui em Barcelos. Nunca tinha assistido, isto realmente é digno de ser visto, porque é muito, muito bonito este momento que assistimos aqui. A Associação de País Altão e Tadão Venil e também a Associação Brilhão Solidário. De recordar que a Batalha das Flores deste ano tem como modo a paz, batalha pela paz, assim se chama, e é sem dúvida alguma para dar-se a importância da paz e uma vez que estamos a viver uma guerra aqui tão perto de nós, esta chamada de atenção como tema principal da Batalha das Flores aqui na Festa das Cruzes em Barcelos. A Associação Brilhão Solidário A Associação Brilhão Solidário Aqui junto à tribuna mais uma batalha entre duas associações. Aqui a Associação de País das Escolas de Aldão e Casal de Nil, com a do grupo folclórico que acabou de passar neste momento. E nós que também estamos aqui no meio desta batalha das flores. Nada se desperdiça, tudo o que está no chão volta para os cestos e volta a ser atirada de um lado para o outro. Vamos aqui ouvir um bocadinho de música. Vamos aqui ouvir um bocadinho de música. Todas as pessoas que aqui estão na rua estavam com muitas saudades das festas das cruzes e isso nota-se perfeitamente quando estamos a assistir a este momento extraordinário da Batalha das Flores aqui em Barcelos, com milhares e 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 milhares de pessoas na rua. Trinta associações que se juntam aqui nesta tarde de domingo para a batalha das flores. Aplausos Vamos passar para o outro lado Ora bem, aqui com tentar sair Porque alguns carros alegóricos são enormes Vamos aqui dando espaço Vou aqui perguntar a esta malta Digam-me lá, como é que é viver esta batalha das flores? É muito divertido Isto aqui, estamos todos em festa E olha, é andar à guerra Obrigada É sem dúvida aqui alguma Um momento espetacular aqui Que se vive nas ruas Nesta Avenida da Liberdade do centro de Barcelos Onde estamos em direto A cidade hoje Que hoje veio até Barcelos Para assistir a este momento Incrível Da batalha das flores Das festas das cruzes Aplausos Temos direito a tudo hoje, não haja dúvida, momento lindíssimo, lindíssimo que se vive aqui, só mesmo quem aqui está é que pode transmitir aquilo que se vive aqui, uma alegria imensa, uma disposição extraordinária de todas as pessoas que estão aqui a fazer parte desta batalha das flores, desta festa tão linda, obrigada, boa disposição sempre num momento maravilhoso nesta tarde de domingo em Bracé, Barcelos, ficam aqui algumas imagens lindas, tudo a dizer aqui adeus, assim, muá, que linda, maravilhoso, maravilhoso. As associações que fizeram questão de marcar presença aqui nesta festa, também aqui em Barcelos, com muita boa disposição e com as cores da bandeira da Ucrânia porque o tema deste ano da batalha das flores é a batalha pela paz. Bom, nós temos que ter sempre muito cuidado para não sermos aqui atropelados pelos carros alegóricos, mas vamos assim meter-nos aqui no meio destas pessoas e seguirmos aqui atrás de um grupo que é sempre mais fácil do que nos cruzarmos por ali. Vou aqui falar com esta senhora. Explique-nos qual é esta emoção de dois anos depois poderem voltar aqui às ruas nas festas das cruzes e na batalha das flores. É uma emoção muito boa, vamos recordar os velhos tempos que tínhamos, a felicidade, a alegria e a boa disposição, que é o que nos estava a fazer falta. Sem dúvida alguma. Costuma participar é a primeira vez ou não? Não, já costuma participar, já ando no folclore há 25 anos. Ah, que maravilha. Qual é o grupo já agora? Rico, objeção e a gênia. Muito bem, muito obrigada. Muito amor à camisola. É sim senhora, obrigada. Boa batalha das flores. Uma das pessoas que faz então aqui parte destes grupos, destas associações que vêm então participar nesta batalha das flores. De vez em quando tenho que fazer uma pequena paragem porque se engola aqui, flores também faz parte. Mas isto é maravilhoso, sem dúvida alguma. Aqui a nossa câmera acabou de ser também ela beneficiada. Com um balde cheio de flores, é verdade. Isto hoje, toda a gente vai levar flores para casa, seja de que forma for. Que maravilha. Amém. Todos os carros que passam aqui, os carros alegóricos das diversas associações trazem o tema da paz consigo, muitos com as bandeiras da Ucrânia, as cores da bandeira da Ucrânia, tudo de amarelo e azul e também com símbolos da paz, como neste momento aqui que largaram umas pombas mesmo junto aqui à tribuna e depois temos aqui também o Flores pela Paz da Associação de Pais do Jardim de Infância de Moreiras, agora aqui com mais carros a cruzarem, portanto nós temos que nos afastar e agora vem aqui um grupo que realmente simboliza a paz na sua plenitude, inclusivamente com o símbolo da paz que é trazido aqui pela Associação de Pais da Escola e Jardim de Infância de Moreiros, exatamente, que tem aqui um carro extraordinário, muito bonito e todos eles vestidos com os símbolos a paz da paz está maravilhoso, como podem ver. A paz da paz está maravilhoso, como podem ver. Está maravilhoso, como podemos ver. Está maravilhoso, como podemos ver, o que acontece aqui no meu grupo da escola. Agora vamos entrar aqui, vamos entrar aqui no meio deste grupo, muito divertido, sem dúvida alguma todos eles vestidos a rigor este grupo está giríssimo super animado aqui está mais uma escola em um jardim de infância os pais e os alunos que estão vestidos a rigor e que fizeram a questão de estar e marcar presença aqui nesta festa fabulosa da Batalha das Flores da Festa das Cruzes da Batalha das Flores da Batalha das Flores o meu amor convidou-me da discoteca naquele dia vamos agora seguir a amiga esquerda o grupo etográfico danças e cantares que ela fez o seu voto de eu dar barraca frente às amigas olá Jumbo esquecei não tenhas medo meu bem que eu já não sou de garantia onde a festa começar e se tu fores o meu pai eu vou a torre sempre muita música e paz com fardura um grande abraço para a Associação de Pais da Escola e da Infância do Morano Associação Remelho Saudável para a discoteca para a discoteca naquele dia mas se avisou que é diferente do bailarito da Rua Maria acha alegria? ah sim senhor sempre boa disposição o grupo de danças e cantares de Aldrel também a marcar em presença aqui na Batalha das Flores quando a festa começar e se tu fores o meu pai eu vou a torre para que todas as gerais associações motivas, iniciativa e cultural do seu mundo eu vou a torre uma tarde maravilhosa que se vive aqui em Parcelos tantas, tantas, tantas pessoas filhas de pessoas de pessoas outras tantas a fazerem parte desta Batalha das Flores vou acordar aqui os números são 30 associações que se inscreveram para fazer parte desta Batalha das Flores estas associações vão 15 de cada lado e crudam-se aqui junto à tribuna enquanto se crudam a grandeza o verdadeiro momento da Batalha das Flores e é um momento lindo lindo de ser aqui em Parcelos só mesmo que quem aqui está consegue sentir esta alegria e esta boa disposição aqui em Parcelos na Festa das Flores que depois de dois anos sem se poder realizar regaçou este ano em pleno aqui ao centro de Parcelos chego ao sol de uma hora e vou dar um arraial sem te deixar ficar mal Batalha das Flores em 2022 fez o presídio para os velhos e gritos que fosse o meu par que eu vou em toda e fez assim uma hora que eu vou e 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 eu vou Amém. Amém. Os carros alegóricos estão brindantemente decorados com flores, flores de todas as cores, todo tipo de flores, é qualquer coisa extraordinária. Imaginem as áreas de trabalho que estão aqui para mostrar este resultado final, com a decoração destes carros neste momento tão bonito de se viver aqui em Barcelos, nas festas das cruzes. Vamos, entretanto, aqui assistindo à passagem de todos os carros alegóricos aqui em frente à tribuna. A Associação de Pais dos Alunos de Alvelos, com um belíssimo carro alegórico que neste momento para aqui em frente à tribuna, oferece chapéus a todos os convidados e faz aqui também a sua apresentação e a sua batalha das flores. A Associação de Pais dos Alunos de Almeida Continuamos a assistir à Batalha das Flores. que a todas as batalhas seja passiva e feita ao lote, batalha pela paz e liberdade. Obrigado a todas as associações que se soltaram a esta festa, nesta tarde magnífica, aqui na nossa cidade do Acelos. Agora, recebemos o nosso lado esquerdo, a Associação de Pais e Carregado de Educação de Pereira. Olá, Paulo! Todo o som rolar no direito, a Associação Cultural e Desportiva da Mãe de Pereira. Mas quando cheguei a multidão, tinha tanta animação, eu por ano não o vi. Será que não veio ou já está? Temos então a subir aqui à Avenida, já em frente, ao topo, prejuvição, dos reços, a famosa Festa das Cruzes, sem dúvida alguma referência no que diz respeito a festas e rumarias no norte de Portugal, esta Festa das Cruzes e esta Batalha das Flores. Está bom dia! Aqui nas ruas de Barcelos, mais precisamente, nesta Avenida da Lilac, onde se cruzam, então, 30 associações que este ano vieram, depois de dois anos de interregno, a regressar às ruas da cidade, das festas mais conhecidas aqui. Olá, Praia! Um abraço ao Frente do Rio de Janeiro! Um abraço ao Frente do Rio de Janeiro! E ainda vamos ter música em concertos pela frente, no final desta festa, mas hoje, a tarde, é das Flores. Era uma homenagem à Mãe Primavera, o incidência de hoje, para além de ser também o primeiro dia do trabalhador, é também o dia da mãe, e sem dúvida alguma, as mães hoje estão a ter aqui uma alegria intensa que poderem ter neste dia bonito, o sol, apesar de as nuvens de manhã estarem a um bocadinho, mas que o sol, o céu abriu, o sol está radiante, para nocer esta avenida, Amém! Salve-se da Batalha das Terrenas! Que se juntam aqui, esta avenida, Amém! São milhares de pessoas, aqui, às esquinas, de pessoas que chegam todos os lados, para assistir a esta Batalha das Segundas! Amém! 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 Magnífico, a boa exposição é maravilhosa aqui com estas pessoas que estão aqui connosco a assistir e a participar, o ambiente é realmente de festa e de boa disposição, certeza que todas estas pessoas que aqui estão vão levar um bocadinho desta batalha das flores ou no cabelo, ou na roupa, ou em qualquer lado, porque são tantas, tantas as flores que são atiradas aqui pelos carros alegóricos, pelas pessoas que fazem parte deste belíssimo portejo de associações do centro aqui de Barcelos para esta batalha das flores, eu que gostaria antes desta coisa, batalha das flores, e aqui nesta festa tão mítica de Barcelos, festa das cruzes, eu achar um espetáculo lindíssimo de se ver maravilhoso, aqui se pode se então ver e testemunhar através aqui do Facebook da sua rádio, foi com imenso prazer que este ano nos juntamos às festas das cruzes e à batalha das flores, e quisemos levar até ao seu licenço, ganhe-me os espíritos, que vivo aqui em Barcelos. Boa, 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 Esta batalha é única porque eles abiram flores, eles roubam flores uns aos outros, apanham-se as flores do chão, tudo serve para esta batalha pela paz aqui em Barcelos. A segunda, o empolgó da Nanturada, o medo da terceira e a quarta, a caneta o mar e a chapa. O empolgó da Nanturada, eu a salvo a todo lugar, o medo da primeira, o empolgó da Nanturada, o medo da segunda e o empolgó da Nanturada, o medo da terceira e a quarta, a caneta o mar e a chapa. Estamos quase aqui com os últimos carros a passarem. Vamos aqui tentar falar com mais alguém que está a participar nesta boníssima festa. Estas mulheres tão bonitas. Mulheres e óbvios. Esta é a melhor. Viva a Grana. Obrigada por Maracão. Diretamente do Marcelo. Vocês são de onde? Negreiros, negreiros. Diga-me lá. Dois anos depois sem festa. Somos mais fortes. Somos os maiores, caralho. Não é fácil. A malta do norte. Diga. Como é que vocês, quantas horas é que demorou? Oi, muitas. Dias, dias. Uma semana e meia. Uma semana e meia, sempre a trabalhar. Sempre a trabalhar. Doze dias. Depois de dois anos sem festas, como é que ia estar a voltar a chegar a fazer? Um dia imenso. Obrigada. E assim foi, depois de um ataque aqui de Flores, que tive direito. Esta alegria que se vive aqui é que me deixei. Muito obrigada. Mais um bocadinho, mais uns quilinhos de Flores. É a alegria imensa que se vive então aqui em Barcelos. Estamos quase a terminar aqui com a passagem de todas as associações. Foram 30 associações que se juntaram desta belíssima festa das Cruzes e na Batalha das Flores. A festa das Cruzes, a festa das Cruzes, que ainda termina, com concertos de música ainda. Daqui a um bocadinho vamos então tentar falar com o Presidente da Câmara de Barcelos para perceber então como é que é e ingressar em grande às festas das Cruzes. A festa das Cruzes, a festa das Cruzes e na Batalha das Flores. A festa das Cruzes, a festa das Cruzes, a festa das Cruzes, a festa das Cruzes, a festa das Cruzes e na Batalha das Flores. A festa das Cruzes, a festa das Cruzes, a festa das Cruzes e na Batalha das Flores. Na visita da Libernaz esta tarde do Vingo, a festa das Cruzes, a festa das Cruzes, a festa das Cruzes e na Batalha das Flores. A festa das Cruzes e na Batalha das Flores. Se vai entrojar, a garagem eu saiba, mas teu carro vai gostar. Põe o carro, tiro o carro, a hora que eu quiser, que me achas portadinha, que eu sou a mulher. E o seu punha a noite, e às vezes a tardinha, chão até mudando o áudio na garagem da vizinha. Põe o carro, tiro o carro, a hora que eu quiser, que me achas portadinha, que eu sou a mulher. E esse é o punha a noite, e às vezes a tardinha, chão até mudando o áudio na garagem da vizinha. E agora a terceira atividade da liberdade, vamos receber Emem! Olá Emem! Olá Emem! Assumir a vida, temos a visão social, com moral e criativa, de quem sumiu! Olá Emem! A garagem da vizinha, na porta maluco do céu, tem que chegar no lugar. A bondade da vizinha é coisa de outubro, quando há um santa preto, não se agarra a gente. Não, 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 não. Isso que mangue a vizinha é coisa de outubro, quando há um santa preto, não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?